Torne-se você o senhor das edições. Aprenda com Lucas Andrélico a fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro. Primeiro link da descrição. Um texto de Vanderlei da Silva, voz e interpretação Nando Pinheiro. Hoje eu vou superar as suas expectativas. Eu vou muito além de lhe transmitir certa dose de motivação. Hoje eu vou lhe fornecer uma receita infalível para o sucesso. Vou lhe mostrar o caminho que todos os bem-sucedidos na vida trilharam. E você vai ficar surpreso com a facilidade. Vai perceber que está ao seu alcance. Vai vibrar com a visão clara de todas as vitórias com que sonhou até agora. Vamos lá. Vamos à receita. É, mas primeiro vamos lembrar um pouco do seu passado. Quando você ainda estava engatinhando. Você não se lembra. Mas um dia resolveu enfrentar o maior desafio da sua vida até aquele momento. Cobiçou pegar alguma coisa que estava em cima do sofá. Agarrou na lateral do móvel e fez um grande esforço para se erguer. Acabou caindo sentado. Você lembra? Creio que não. Ainda não tinha firmeza suficiente nas pernas para se manter em pé. Mas você não desistiu. Olhava incansavelmente para o objetivo que estava lá à sua espera. Ele se transformou em seu sonho. Foi a primeira meta que você estabeleceu na vida. E não desistiu. Tentou outra vez. E caiu de novo. Mas tentou outra vez. E caiu de novo. Mas forçou a barra. E conseguiu. Sim, caiu. Caiu até que conseguiu. Esta cena se repetiu muitas vezes nos dias à frente. Você não limitava seus desafios. Não tinha medo. Você enfrentava. Você vencia. Depois se esqueceu disso. Mas lembre-se agora. Não limite seus desafios. Vamos. Enfrente-os. Cadê a força da criança? Onde está? Vamos invocar a força dela agora. Feche seus olhos. Coloque sua mão direita no seu peito. Isso, no seu coração. Vamos invocar. Em um. Dois. Três. Agora! Está sentindo? Essa é a força que está dentro de você. Uma força que estava oculta. O outro ingrediente da receita tem a ver com o mesmo fato. Quando tentava pegar o objeto em cima do sofá, você era muito limitado. Não tinha ainda firmeza nas pernas. Não tinha ainda boa coordenação motora. Mas não aceitava essa ideia. Você desafiava seus limites. Mas, na verdade, você não reconhecia os limites. Você acreditava na possibilidade. Acreditava que podia. E podia mesmo. Acabava conseguindo o que queria. Porque você queria mesmo. Queria de fato. Então, se superava. Desfazia os limites. Vencia a impossibilidade. Tornava tudo possível. Acabou aprendendo a se erguer nas próprias pernas. Aprendeu a andar. Passou a correr. Alcançou alta velocidade. Você venceu os desafios. Porque desafiou seus limites. Com o tempo, desaprendeu. Ficou tão vulnerável que passou a ceder. Mas agora, volte ao começo. Desafie seus limites. Foi assim que você cresceu, meu filho. Quando não tinha consciência do medo, você vencia seus desafios. Depois passou a usar muito a inteligência. E perdeu a capacidade do enfrentamento. Perdeu a força da persistência. Acabou limitado por medo da derrota. Criou vergonha em perder. Não suporta a ideia de cair sentado. Não tolera a ideia de ser motivo de riso. Então precisa voltar ao começo. Vamos, filho. Vamos, filha. Me dê sua mão. Eu estou aqui com você. Vamos, agora. Volte ao enfrentamento. A receita é muito simples. O resultado vai além das expectativas. Pode ter certeza. Não limite seus desafios. Vamos, filho. Vamos, filha. É hora de revelar sua força para o mundo. Desafie seus limites. O próprio Espírito. Testemunha o nosso Espírito. Que somos filhos de Deus. Romanos 8,16 Torne-se você o senhor das edições. Aprenda com Lucas Andréli fazer vídeos idênticos do canal Nando Pinheiro. Primeiro link da descrição. Muitos acreditam que foram amaldiçoados por suas situações. Lembra da dor? Dos dias nublados. Não havia ninguém. Você estava sozinho. Pense nas vezes em que sentiu muito medo. Nas vezes em que chorou enquanto rezava. Os dias em que você estava cansado. Eles fizeram de você um guerreiro. Excelente. Vitorioso. Notório por ser campeão. Você teve crença em si mesmo. Crença após fracasso. Crença quando todos os outros duvidaram. É difícil ter fé quando você está enfrentando desafios em sua vida. É fácil ser positivo quando tudo está dando certo. Então me diz. E quando não está tudo bem? Nos tempos difíceis, vemos do que as pessoas são realmente feitas. Certifique-se de que sua história é de força. Certifique-se de que sua história é de alguém que se recusou a desistir. Recusou-se a ser normal. Nos próximos anos, certifique-se de que a pergunta que eles lhe fazem não é Por que você desistiu do seu sonho? Mas como você fez seu sonho se tornar realidade? Por que desistiu do seu sonho? Por que você deixou esse sonho de lado? Um sonho que significou tanto para você. Foi por que você ouviu as pessoas ao seu redor? Aqueles que não alcançaram o próprio sonho? Acorda! Diga, por que desistiu? E se esse fosse seu último dia? Você deu tudo de si? O que você faz quando tudo parece impossível? O que você faz quando não sabe o que fazer? O que você faz quando sente que não há mais nada lá dentro? O que você faz quando duvida de tudo, incluindo você mesmo? Você se levanta! É isso que você faz! Você se eleva acima da negatividade! Você continua lutando! Você encontra uma maneira de fazer algo acontecer! Todo mundo vai pensar que você é louco! Quem se importa? Você decide! Qual vai ser o seu futuro? Seu passado se foi! É hora de você decidir! Está na hora de você declarar! Deve ser uma obsessão! Uma que te tira da zona de conforto, te empurra para além do que os outros pensavam ser possível para a sua vida! Nem todo mundo quer sucesso! Nem todos são competitivos! Fico feliz por todos aqueles que estão contentes! Mas não estou falando com eles agora! Estou falando com todos vocês que querem mais da vida! Aqueles que querem ultrapassar os limites! Para ver até onde você pode ir na vida! O quanto você pode alcançar! Quando começamos, não paramos! Quando começamos, devemos terminar! E devemos terminar primeiro! Nós, loucos, começamos a trabalhar! Obcecados! Seja obcecado! Meu vício é resultados! Eu queria desistir! Estou farto de todas as coisas que estou passando! Estou tentando manter minha cabeça erguida! Eu tento ganhar, mas toda vez que eu perco... Ah! Que decepção! Eu tento, mas não sei o que fazer! Algo dentro diz... Nunca desista! Se eu continuar lutando... Se eu continuar tentando... Se eu apontar para o céu... Um dia as coisas vão acontecer... Um dia as coisas vão acontecer... Eu tenho que aguentar até lá! Eu sei que tenho que superar a dor! Eu tenho que acreditar em mim mesmo! Eu sei que seu mundo é sombrio! Eu sei que seu mundo é sombrio! Você tem algo especial dentro de você! Eu posso ver isso! Eu posso! Levanta! Pare de brincar com sua vida! Não há botão tentar novamente! Quando o jogo acabar... Game over! Nunca é tarde demais para trocar sua morte... Por sua vida! Foda! A fé que você está manifestando... É algo que você se levanta de manhã... Você se olha no espelho... Você é um tipo diferente de pessoa... Você sabia que era difícil... Mas você fez! Você levanta e continua de pé! Você não é o único que está tentando ter sucesso! Por quê? Porque todo dia é importante! Isso mesmo! Todo dia é importante! Todo santo dia você acorda! Você tem que dar tudo o que você tem! Você tem que dar... 120%! E o objetivo é... Você tem que ir um pouco mais longe do que o homem que está tentando conseguir... O que você está tentando conseguir! Não vai ser fácil! Não vai ser fácil! Você tem que ir um pouco mais longe do que o homem que está tentando... Sim! É verdade! Como produtor de vídeos... Você pode criar vídeos para empresas... Ou até mesmo para seu próprio canal do YouTube! E acredite! Você pode ter uma carreira emocionante... Que paga bem! Fazendo um trabalho que você ama! Se você quer saber mais... Hoje eu vou falar como você pode se transformar no... Senhor das edições! Esse é um curso especial criado pelo Lucas Andréle... Que vai te ensinar o passo a passo... Para você também criar vídeos de sucesso! Lucas é sócio do canal Nando Pinheiro... Com mais de 2 milhões de assinantes! Já criou mais de 2 mil vídeos... E atendeu clientes como Roberto Justus... Allianz Park... Mate Leão... E muitos outros! E hoje você também pode ter acesso ao mesmo conhecimento... Para criar um canal para você... Trabalhar em uma empresa... Ou viver sua vida como freelancer! E você pode conquistar uma renda muito boa e confortável fazendo isso! Primeiro quero te falar das possibilidades que você pode ter para a sua vida! Sei que você está aqui... Porque se interessa por edições de vídeo... Cada vez mais pessoas e empresas estão investindo em vídeos para redes sociais... E um freelancer pode tranquilamente cobrar de 200 reais... Até mil reais por trabalho realizado... Muitas vezes até mais do que isso! Agora veja o meu canal... O canal Nando Pinheiro... E hoje esse conhecimento está sendo compartilhado... Porque o mercado é muito grande... Mas... Tenho certeza de uma coisa... Você sendo parte do nosso grupo seleto do Senhor das Edições... Seu trabalho com certeza será diferenciado de qualquer outro que seu cliente ver... Tudo o que você precisa fazer é clicar no link que está aqui nessa página... Completar seus dados normais de acesso e investimento... E você já poderá começar seus estudos... Então vamos lá... O que é o curso Senhor das Edições? É um curso para você aprender a criar e editar vídeos com a mesma qualidade profissional... No canal Nando Pinheiro... Você pode criar seus próprios vídeos... Criar seu próprio canal... Ou até mesmo vender seu serviço para outras empresas... Conceitos básicos... Pré-produção... Legenda e locução... Montagem das imagens... Sound designer... Múltiplas trilhas... Criação de máscara no final cut... Prova final... Coringa... E você também terá os bônus... Pacote de 20 textos motivacionais... Esses são alguns dos vídeos mais requisitados hoje para serem feitos... Pacote de imagens e trilhas... Mais de 500 vídeos, foteges... E mais de 100 trilhas e efeitos sonoros... Templates para Final Cut X... Premiere e Vegas... Agora vamos lá... O valor normal do curso é de R$ 697... Mas para você que está aqui agora... Exclusivamente... Você receberá um desconto... Esta oferta é por tempo limitado... E lembre da minha promessa... Se você editar apenas dois vídeos para outras pessoas... Atuando como freelancer... Você recupera seu investimento... Ah... E mais uma coisa... Se você entrar agora no curso... Você também terá como bônus especial... Doze áudios narrados na voz do Nando Pinheiro... Para você editar... Treinar... E usar nos seus próprios vídeos... Aproveite agora... Esta oportunidade especial... Comece agora... Uma nova carreira promissora... Que só vai continuar crescendo... Nos próximos anos... Lucas Andrelli... O Senhor das Edições... Espera por você!